E aí nerds, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias aqui no canal E pra começar... A Dani acaba derrubando a câmera E pra começar esse vídeo, vamos falar sobre Batman The Superman Na verdade, o vídeo inteiro vai ser sobre o Batman E tá pra estrear esse mês um dos filmes mais esperados desse ano, que é o Batman vs Superman E Morgan Freeman, se você não conhece, é esse cara aqui que fez o Deus, que é o Deus do cinema, né? Ele disse que Ben Affleck não irá superar Christian Bale nos cinemas É, ele disse isso Ele falou que o Batman do Ben Affleck não vai conseguir bater o Batman Begins de Christian Bale Porém, que a Christian Bale, em uma entrevista, falou que ele tá ansioso para o filme E que ele não vê a hora de ver o Ben Affleck como Batman O Batman fala bem do outro Batman Ai, isso é uma coisa que mexe com o nosso sentimento E agora o diretor do filme, Zack Snyder, ele defende o Batman do Ben Affleck Ele fala que esse Batman do filme não vai ser pequeno Ele vai ser um cara gigantesco, com quase 2 metros de altura Porque ele não gosta de gente pequena e o Batman tem que impor respeito E ele falou que esse Batman vai ser o Batman mais bombadão que o cinema já viu E só resta a gente esperar até o final do mês para tirar as nossas conclusões Esse filme está sendo esperado demais por todos os fãs Durante essa semana foram lançados ingressos especiais para o filme lá nos Estados Unidos Foram liberados mil ingressos durante 24 horas para ser comprados pelo preço de 100 dólares E em menos de 24 horas, os ingressos esgotaram Acabou, todo mundo comprou E só para você ter uma ideia, comparando com outros filmes que fizeram a mesma coisa Por exemplo, Star Wars vendeu 75% desses ingressos Star Wars foi o filme mais esperado de 2015, sem dúvida alguma Batman Superman bateu o recorde de Star Wars E galera, vale lembrar que são ingressos especiais para o filme Não tem nada a ver com os ingressos normais que serão vendidos daqui a pouco Então não quer dizer que o filme está sendo muito esperado Porque pode ser lançado os ingressos normais e ninguém comprar Mas isso não quer dizer que todo mundo vai assistir o filme de Batman Superman Mas uma coisa é certa, esse filme vai ser esperado pra caramba Eu estou louco para ver esse filme E dia 10 vai liberar a pré-venda aqui do Brasil E eu vou estar lá comprando ingressos porque eu quero ver na pré-estreia Porque meu Deus do céu, eu quero ficar louco vendo esse filme E nerds, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa notícia Porque pelo amor de Deus, um cara falar que o Batman não vai ser tão bom Aí o Batman fala que o Batman vai ser foda Se você é novo, se inscreve aqui no canal E não se esquece de deixar o like aqui embaixo pra ajudar no vídeo, ajudar o canal E pra falar que gostou Aquele abraço, um beijo na sua bundinha e tchau! Tchau, tchau, tchau Que lugar que é isso? Bonito, hein? Uhum Bonito, olha lá Olha a placa do carro Ai, vamos ver a placa do carro O carro está indo embora O carro está indo embora A gente está enxateado